Legal, já estamos de volta, foi bem rapidinho o intervalo, nossas convidadas já estão ali, a Farid, que nós já conversamos no primeiro bloco, a Andréia, que foi uma das pessoas que participou conosco da matéria sobre hipnose e veio para falar do que ela realmente sentiu naquele dia. Eu quero falar do nosso artista da semana, gente, que eu só falei da tela, acho que na segunda-feira não falei de quem é a tela, é uma tela com um nu, feminino, com as mamas de fora e seios, para lembrar dos cuidados com a mama, nós estamos no outubro rosa, no próximo sábado tem o chá, maravilhoso, se Deus quiser eu vou estar participando com elas lá e no domingo provavelmente teremos a carreata, dependendo lá, por conta do segundo turno das eleições, se vai poder ter ou não, certo? Então é uma tela, gente, da Maria Dalva Cirino, nós já tivemos tela dela aqui, um beijo, é uma artista maravilhosa, né? Quando eu cheguei aqui eu falei assim, essa tela é da mãe da Anacléia, né? Foi assim, porque tem os traços dela e a gente conhece. Então essa tela linda está aqui no nosso cenário esta semana, propositalmente, como eu já disse, lembrando você, mulher, de se cuidar, tá certo? De cuidar da sua mama, de se apalpar, para ver se constata, se acha algum nódulo, alguma coisa, para você procurar um médico e cuidar da sua saúde, tá certo? Linda a tela, né? Gostou, Farid? Muito linda. Linda, né? Maravilhosa. Gostou, Andréia? Sim, muito linda. Muito linda, né? Agora eu vou sentar aqui com vocês, Andréia, 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 boa noite. Boa noite, Marcia. Tudo bem, Andréia? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo certinho. Deixa eu arrumar os vestidos. Está tudo bem aí, né, gente? Aí eu falo no ar mesmo, né? Mesmo de aparecer demais, né? Andréia, você participou com a gente dessa matéria a respeito de hipnose. Por que você ficou curiosa e por que você quis participar da matéria? Ah, porque é um assunto muito interessante, né? É interessante? É, muito interessante. Fiquei com medo, mas eu gostei. O seu medo era o quê? Ai, medo de, sei lá, alguma coisa acontecer e eu não saber o que está acontecendo, entendeu? Você ficou com medo, assim, de dormir no caso e não voltar? Também. Também. Você sabe que você dormiu, né? Nossa matéria, inclusive, está mostrando isso. É. É, me comentaram mesmo que eu dormi, sim. Só que, assim, eu não tive reações nenhuma, assim. Fiquei, assim, praticamente meia boba, sabe? Meia sem sentido. Essa foi a minha sensação. A hora que ela fez assim, ó, durma, você desfaleceu, amiga. É, eu vi. Você viu? Eu vi na reportagem, né? Mas eu não senti, não. Não sentiu aquilo? Não, não, não. E você não ouvia o que ela estava falando para você? Não, na hora ali, você se apaga mesmo. O que a gente conversava ao seu redor, você não ouvia? Não. Nada? Nada. Nada. E depois ela... Se não, porque assim, eu mesmo morro de vergonha. E se eu tivesse consciente, eu não teria feito. Jamais. Jamais? Não, não teria. Então, aquilo tudo aconteceu? Aconteceu, sim. Aconteceu. Aí, depois, quando acabou a nossa matéria, alguém que estava ali com a gente da turma, será que ela não está falando que sentiu essas coisas e não sentiu nada? Então, você... Não. Foi realmente... Eu falo que eu realmente não senti. É uma coisa muito estranha, sim, entendeu? Mas eu falar que eu senti ali, não. Nada. Então, realmente, o que a gente mostrou na matéria, o que a gente está mostrando, é realmente o que aconteceu. Eu, pelo menos, foi. Eu, sim. Você e aquele rapaz também, gente. Aquele rapaz até... Foi incrível. Gente do céu, ele sentiu um negócio nas pernas. Farid, por que isso? O que é a hipnose, então? Que coisa é essa que faz isso com as pessoas? Então, assim, a hipnose faz com que aquilo que a pessoa quer, na verdade, ou os comandos que a gente dá quando a pessoa aceita, no caso, como ela... A gente fez uma brincadeira, na verdade, e ela quis topor, né? Participar da brincadeira. Então, o comando que a gente dá, a pessoa aceita como sendo verdadeiro, vamos assim dizer. E daí, a pessoa... No caso do menino, eu tinha dito para ele ficar com as pernas pesadas... Marchar, né? Marchar. Para ele marchar. Então, na hora que ele ia andar, ele não conseguia andar direito e daí fazia o movimento para marchar. Tanto que ele levantava a alta perna, que normalmente ele não estava, ele estava andando normal. E daí, como o comando era marchar, foi a forma que o cérebro dele fez com que ele agisse. Erguendo mais a perna, como se estivesse pesada. Lembra que ele falou que a perna estava pesada? E faz aquilo que é ordenado. A pessoa não tem vontade de não fazer. Embora ela fale que ela não lembre, porque ela não lembra... Por quê? Qual que é a questão de não lembrar? É que eu tiro eles do transe muito rápido. Se eu fizesse isso como eu faço no consultório, trazendo a pessoa devagar, lentamente, ela ia lembrar de tudo. Mas a gente não tem esse tempo quando a gente está fazendo uma brincadeira de hipnose, que a gente chama de hipnose de palco. Então, a gente tem que levar muito rápido para o transe e trazer de volta do transe muito rápido. E isso acaba perdendo as informações. Por isso que dá essa amnésia. Entende? Mas, quando a gente trabalha em consultório, não é dessa forma. A gente traz bem lentamente, a pessoa vai voltando à consciência e ela lembra de tudo que eu falo, tudo que aconteceu durante a sessão. Tanto que, às vezes, a gente trabalha tanto com a hipnose ou com o PNL, que também trabalham, que é a programação neurolinguística. Em empresas, para melhorar o convívio das pessoas dentro da empresa, aumentar a venda, aumentar a produtividade, melhorar o relacionamento interno. A gente usa muito também a hipnose para questões de melhorar o desempenho dos estudos, de atletas. Tudo através da hipnose. Que coisa boa. E numa sessão de hipnose, uma sessão de hipnose, por exemplo, dura o quê? Meia hora, 40 minutos? 30 minutos, 40 minutos no máximo. E com esses 30, 40 minutos, a pessoa passa a se hipnotizar o tempo todo e aí você trabalha o que ela pediu para você trabalhar nela. É isso? Exatamente. Por exemplo, a pessoa que quer emagrecer. Então, a gente faz um relaxamento, daí depois o relaxamento eu aprofundo para entrar naquele estado alterado de consciência que eu preciso para que a pessoa seja trabalhada. E daí eu dou os comandos. Para ela mastigar melhor, para ela se alimentar melhor, comer coisas mais saudáveis, evitar guloseimas, doces e porcariadas. Então, a gente vai trabalhando com aquilo que a pessoa quer. E naturalmente, porque como vai a nível de inconsciente, a pessoa começa a ter essas atitudes sem sofrimento. Então, a pessoa faz uma operação de estômago para uma redução. Através da hipnose, a gente também faz, não essa operação, mas a gente coloca um balão gástrico. Imaginário. Imaginário, exatamente. E daí preenche o estômago da pessoa. Isso lá na quarta, quinta sessão que a gente faz isso. Porque nas primeiras, a pessoa não relaxa muito bem. Porque só 10% da população que entra no estado que ela entrou de primeira. Não é todo mundo. Que coisa. É. Mas cada um, todo mundo entra em transe. Só basta saber qual ferramenta que a gente vai utilizar através da hipnose. E daí, como tem esse balão no estômago, a pessoa que se alimenta muito, ela fica saciada com menos quantidade. A gente faz com que a pessoa mastigue melhor. E daí, dá tempo de dar informação. Mastigação para o cérebro. E a pessoa fica saciada, come menos. E daí, vai emagrecendo aos poucos. Ou se a pessoa quer fazer exercício, a gente dá motivação para que a pessoa... Ter coragem. Tenha vontade de fazer os exercícios. Ou seja, ela vai se alimentar direito, vai comer direitinho, vai fazer exercício e vai acabar. Tudo o que ela quer para melhorar a vida dela. O balão está lá dentro do estômago. Aqui está cheio de borboletas, lá tem um balão. Ele some quando a pessoa chega no peso ideal dela. Exatamente. E daí, a pessoa já entrou no outro ritmo. Ela já está comendo melhor, já está prestando atenção no que come. Muitas vezes, as pessoas falam para mim, ah, eu não como muito. Isso na primeira sessão. Daí, depois de algumas sessões, é bem engraçado. Nossa, agora eu estou comendo bem menos. Estou comendo melhor. Olha, teve um caso de uma cliente minha que virou para mim assim, ah, eu não sou de comer legumes e verduras, essas coisas. E daí, de repente, ela vira para mim em uma das sessões. Uma lagartinha. Nossa, eu comi brócolis. Ah, eu adoro brócolis. Não, mas ela não. Ela não, né? Eu estou comendo brócolis, Farid. Imagina. Mas é assim, por quê? Porque a pessoa começa a ter um prazer de se alimentar corretamente. E se alimentando corretamente, você não vai tomar tanto refrigerante, não vai comer essas coisas que acabam engordando. Então, você começa a emagrecer naturalmente. Então, assim, eu acho um pecado as pessoas que fazem redução de estômago. Desculpe os médicos aí, mas que fazem essa operação de redução de estômago. Porque eu acho um pecado. Porque a pessoa, na hora que faz a redução de estômago, tem que comer de duas em duas horas. Um tantinho assim, aquela medida do copinho de café. Não, através da hipnose, a gente não precisa fazer isso. Não precisa ter esse sofrimento, porque vem de forma natural. Em tudo. Para dirigir, para parar de fumar, para emagrecer. Deixar um amor platônico. Ela falou que faz até esquecer amor platônico, gente. Ou um sofrimento, se você está muito apaixonado e levou um tchau, um até logo, até nunca mais. Vai, vai, até nunca mais. Então, a pessoa fica lá sofrendo. Não, a gente tira toda essa emoção vinculada à pessoa. E é um barato, porque eu acho maravilhoso ver como que a pessoa chega para mim e fala assim, Farid, eu estava morrendo. Eu não conseguia comer, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. Porque eu estava lá, fissurada na pessoa e não conseguia me libertar. E através da hipnose, a gente consegue tirar esse vício. Porque é um vício, né? É um vício, exatamente. Do sofrimento. Como o vício também de drogas e outras coisas mais. É um assunto realmente muito interessante. Aliás, eu quero convidar alguém aqui da TV, se quiserem dormir aqui. Viu, Silvinha? Se tiver alguém que queira dormir aqui ao vivo agora, pode chamar lá. Que ela vai fazer, tirar uma sonequinha enquanto a gente faz o programa aqui, tá? Tá bom? E temos também agora para mostrar para vocês, gente. Vou continuar com vocês e vamos ver daqui a pouco a segunda parte da nossa matéria. Agora a gente tem os aniversariantes famosos desta semana. Antes de mostrar os aniversariantes famosos desta semana, eu quero falar de uma aniversariante que eu amo, que está de aniversário hoje. Que é a avó do Rafael, nosso colega de trabalho, a Zuleika. Que eu chamava a Zuleika de Zuz, igual eu chamava a minha mãe. Eu fui vizinha da Zuleika e ela foi uma vizinha muito fofa. E eu tenho o maior carinho por ela. Agora você diz para ela que tem que assistir o programa, viu, Rafa? Um beijo, Zuleika. Ela já assiste aquela fofa. Ela mora lá na rua José Balan. Um beijo, feliz aniversário. Que você continue sendo essa mulher extraordinária que você é. Tenho o maior orgulho de ter passado pela tua vida e ter deixado você passar pela minha, tá? Um beijo, feliz aniversário. Agora libera aí, ó, os famosos da semana. Uhul, tá chegando a hora do mundo, parabéns, cara. Vamos lá, vamos cantar agora. E bem bonito, bem animado. Eu quero que... Soprando velhinhas nesta semana está Carla de Andrade Camurati, a atriz Carla Camurati. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1960. É uma cineasta, atriz e produtora de enorme destaque nas artes cênicas. Atualmente é a diretora do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Arlete Pinheiro Esteves da Silva, mais conhecida como Fernanda Montenegro. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1929. Tornou-se uma atriz referência da arte brasileira. Seu mais notável trabalho foi a Dora de Central do Brasil, filme conhecido mundialmente. Agnaldo Timóteo Pereira. Ele nasceu na cidade de Caratinga, em Minas Gerais, em 1936. Cantor e político brasileiro. Uma das maiores vozes da música brasileira. Suas canções românticas ultrapassam gerações, com uma infinidade de fãs. Político combativo e polêmico. Leila Pinheiro. Ela nasceu em Belém do Pará, em 1960. É uma cantora de destaque na MPB, com direcionamento à Bossa Nova. Sueli Franco. Ela nasceu no Rio de Janeiro, em 1939. Atriz de enorme destaque na televisão e teatro. Sua veia cômica é extraordinária. Possui trabalhos notáveis. Nuno Leal Maia. Nasceu em Santos, São Paulo, em 1947. Ator de enorme projeção no cinema. Transferiu-se para a televisão com notáveis interpretações. Teve experiência também como treinador de futebol. Nilced Soares Magalhães. Mais conhecida como Glória Menezes. Ela nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1934. Consagrada atriz brasileira com fenomenais desempenhos, numa carreira super vitoriosa. É casada com o também ator Tarcísio Meira. Parabéns pra você. Deus te dê muitos anos de vida. Só diva aí, hein? Nessa lista, só faltou eu no meio delas. Daqui a pouco, daqui a pouco. Daqui a pouco. Glória Menezes. Gente do céu, mas essa mulher era linda quando era jovem, né? Quando eu vejo assim umas novelas, como era linda. Mulher do Tarcísão, Glória Menezes, uma dama, né? Uma dama, um exemplo assim como profissional, como pessoa. E a Fernanda Montenegro, que tudo, né? Você sabe que a Fernanda Montenegro vai fazer uma novela com a Natália Timber, casal gay, elas vão fazer. É, é? Casal gay na terceira idade, porque estão mostrando os casais gays muito jovens, né? Então, a próxima novela das oito, se eu não me engano, vai estar a Fernanda Montenegro e a Natália Timber, formando um casal gay na televisão. E a Fernanda Montenegro, gente, a moral dela lá na Globo é tão grande, que quando ela está fora da tela, ela não tem o teu salário reduzido. Quanto que é mesmo? Trezentos mil? Trezentos mil. Ô louco, Fernandinha, é dinheirinho, hein? Fala sério. Uma dama da TV brasileira, parabéns a todos os aniversariantes dessa semana. E pra quem está de aniversário aqui na nossa cidade, como a Zuleica, né? Parabéns, paz, amor, saúde. Muita sorte na vida, tá certo? Gente, o que eu vou fazer agora? Vou pro comercial, né? Vou pro intervalinho. Pro nosso intervalinho, eu volto com a segunda parte da matéria sobre hipnose. Andréia, deixa ela fazer você dormir de novo? Ah, deixa. Você deixa? Deixa. Você faz ela dormir aqui, Edfarid? Vamos ver. Vamos ver? Vamos ver. Sei lá, porque agora ela está espertinha também, né? Porque da outra vez ela entrou, daí depois ela ficou com medo, ela falou assim, não lembro de nada. Exatamente. Como é que é esse negócio? Você acha que ela pode não entrar agora, Farid? Por conta do dia da resistência? Pode, pode. Porque na verdade a escolha é da pessoa, né? Certo. Porque eu trabalho com hipnose permissiva, né? Claro que tem formas de colocar a pessoa em transe sem que ela perceba que ela está em transe. Tá, então guarda tudo isso para você falar daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Volto já. Um, dois, três, quatro, cinco, voltou ao normal. Tá, agora você pode andar normal. Vai. Vai? Vem aqui comigo. Vem aqui comigo.